Apresento um vídeo do cincuídeo, o rato versus eu. É um rato? Uhum. Um rato. Diga se quiser. É verdade. Deixa eu ver. Será que ele vai morrer? Ela tá mexendo, ela tá mexendo. Olha aí, ó. Ele tá mexendo. Ah, coitado. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Tá bonitinho, né? Caiu? Tá nadando, mano. Tá nadando, mano. Que louco, Manolo. Tá ali, ali, ó. Mergulhou? Mergulhou. Tá ali nadando, rapaz. Nossa. Só mais ali, pô. Deixa ele aí. E aí, hein, coitado? Coitado, tirado ele. Ô, foi que eu peguei o sacão, viu? Coitado? Tem carafinho. Vai fogar ele, coitado? Tá salvo. Eu vou te pular em mim. Bichinho de estimação, aí, ó. Olha lá, não. Timotei, ah, não. Te ato, não. Não, eu vou ter essa bosta aqui. Deixa eu colocar ali. Joga ali. Não, eu vou dormir ali, ó. Não, eu vou ter essa cara aqui. Não, não joga por cima, não. Coitadinho. Caiu. Prende ele, prende ele. Prende ele, prende ele. Pega cima. 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 Peraí, meu. Mas por que você não deixou ele lá, né? Também está ali, meu. Vou estar ali lá, não. Vou dormir lá, não. Ai, meu saco. Ai, minhas bolas. E agora, eu vou pegar ele. Eu apertei aqui, meu. Ai, ai. Ai, olha o que ele ali fez essa parte. Mó dividiu. E agora, mano? Ah, não sei, meu. E agora, mano? Ah, não sei, meu. E agora, mano? Ah, não sei, meu. Deixa pra ele ir no chão. Coloca aí. Ai, vai pegar a puta, meu. Escapou. Sai em cima. Que bosta. Ele não vai ali na casinha, não. Cadê ele? Ali. Deixa. Ai. Ai. Ai, que é isso que você bate. Tá lá no canto, lá, preso. Ai. Deixa ali. Você tem que pegar ele. Ó. Ele vai dar do outro lado, ali. Ali. Não tem como ele esconder aqui, não. Não tem como ele esconder aqui, não. É terrível. Não tem como ele esconder aqui. É terrível. Nossa, esse menino, mano. Cara. Você sempre vai lá, pô. É terrível. Joga lá em baixo na vó Joga lá em baixo Cade, caceteu 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 Deixa eu ir ali, ó. Diego! Cadê esse rato? Diego! Cadê esse rato? Cadê o rato? Cadê ele, Diego? Se ele entrar no escado, você vai ver. Eu vou punhar dentro. Deixa eu tossar. Você vai ver. Você sai dentro. Eu vou punhar lá dentro. Não, 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 não. Deixa eu fazer uma coisa dessa, Diego. Simba, tá? Vem, Simba. Vamos ver aqui, Simba. Vem. Vem, Simba, vem. Simba, vem. Mas sabe se ele não foi em casa? Olha lá, ali, ó. Olha lá, correu ali. Olha, do seu lado aí, do seu lado. Olha só, olha. Ô, meu Deus do céu. Ai, ele vai entrar ali de cá. Esse rato é um outro rato aqui. Se deixar sem a piscina morrer lá, não solta o rato aqui. Aqui, ó, aí embaixo. Não matei, então? Tá aí embaixo, aí. Escondido ali. O que? O que? Onde, Renan? Aí, aí, hein? Mas aí é mais peixe. O que? Rato, olha aqui, ó. Fiotinho, tem mais por aí, viu? O que? Onde? 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 Obrigado.